O que é isso? Largue seu patinho Largue seu patinho Deixe o patinho em paz Tem que largar o seu patinho Largar o seu patinho Largar o seu patinho Se quiser o sax tocar Ouça isso e não esqueça Ponha isso na cabeça Não seja enrolado Deixe seu pato de lá Aprendi umas coisinhas Nesses anos, meu irmão É difícil tocar sax Como já tem suas mãos Para ser um grande músico Terá que o pato deixar Apesar de deduzagens Meu amigo, isto é fato Não adianta um deduzagem Segurando esse pato Muita posição do pequeno Se quiser tocar Muita posição do pequeno Não adianta um deduzagem Largue seu patinho 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 Deixe o patinho em paz Tem que largar o seu patinho Largue seu patinho Largue seu patinho Largue seu patinho Largue seu patinho Se quiser o sax tocar Não precisa colocar Não tem pra passear Nem trecá-lo na gaveta Nem pendurar na maçaneta Não precisa jogar fora E nem mandar ele embora Não precisa de invenção Hélio, põe já no chão Puxa, Ruth Eu amo muito o meu patinho Não conseguirei me separar dele Você não precisa perder o seu pato Pode pegá-lo quando acabar de tocar Eu posso? Pode Deixa comigo Então, largue seu patinho 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 Deixe o patinho em paz Patinho em paz Largue seu patinho Largue seu patinho Largue já Largue seu patinho Se fizeram sexo Tocar Yeah